Fala, galera! Boa tarde, tudo bem? Tô passando aqui hoje não pra falar de música, tô passando pra falar de um assunto meio chato, na minha opinião, meio triste, em que eu acabei causando. Ontem, a página do Pagodeiro postou um lance lá sobre uma entrevista que eu fui num podcast, da Bulldog Show, no caso. Eu acabei, através de uma pergunta, entrando num assunto e expondo uma pessoa que fez parte da minha caminhada, uma pessoa da qual, através da caminhada dela, contribuiu muito pra minha e nós fomos parceiros de grupo, e que nós mesmos nunca tivemos um problema um com o outro assim, mas aí eu acabei, na hora do calor, né, da empolgação, acabei me expressando mal. Eu não tinha noção de que eu tinha, né, do que eu tinha falado. Só depois que eu assisti, né, a parada que eu fiquei, caralho, que merda que eu falei, foi inconveniente, ou eu fui arrogante, sabe? Eu sempre me policiei, muito, né, pra não ser arrogante com as pessoas. E até mesmo quando eu saí de casa, meu pai me fez um pedido, saca? Meu pai falou pra mim, eu lembro como se fosse hoje, né? Meu filho, eu confio em você, você tem potencial pra vencer. E tudo que você tiver que ser seu, vai ser seu. Agora, você me promete que você nunca vai pisar nos outros, né? E ali, naquele momento ali, a minha ficha caiu com relação a isso. Eu senti que eu tava traindo esse pedido aí do meu pai, né? Que me ensinou, me deu uma boa educação, me ensinou a ser homem. E assumiu meus erros também. E, cara, simplesmente eu não achei maneiro, sabe? Eu assistindo, eu não achei maneiro. Eu acho que várias páginas vão replicar essa parada em forma de pilha, mas isso pra mim não é engraçado, não é maneiro. Eu tô me sentindo mal de verdade. Não tô aqui pra ganhar um like de vocês. E nem muito menos eu tenho pressa de fazer sucesso, né? Eu acho que o meu sucesso foi muito demorado, mas foi construído, né? Eu acho que com humildade, com o pé no chão, né? As pessoas que estão à minha volta sabem o tipo de pessoa que eu sou. Eu nunca fui prejudicar ninguém, pelo contrário. Eu já ajudei muita gente. Mas a gente, em certos momentos da vida, a gente acaba, né? O calor da emoção falando coisas que depois a gente se arrepende e muitas das vezes até nem percebe o que falou, saca? Então eu tô passando aí pra pedir desculpas ao amigo que foi ofendido aí. Porque eu acabei ferindo a dignidade dele. E isso aí me deixou, talvez, mais triste a mim do que a ele, né? Sentimento de vergonha mesmo, de verdade. Eu não sei o que dizer, cara. Acho que nem tudo que a gente pensa, né? A gente pode falar pra ser ou parecer autêntico. Então, assim, peço desculpas, né? Muita gente vai achar que... Olha lá, o moleque arregou um sustento que fala. Mas eu acho que independente do que as pessoas pensem, eu acho que deve haver o respeito com o outro, saca? E naquele momento eu já não tive. Então eu acho que assumir o erro é o mínimo que a gente pode fazer. Independente de se alguém concorde ou discorde de mim. É... É isso. Fiquei um pouco triste, eu precisava fazer esse vídeo pra tirar um pouco de peso das minhas costas aí. Que eu não fiquei bem. Não fiquei, não tô. Mesmo fazendo esse vídeo eu não tô bem. Sabe, eu já conversei com o menino já. E ele me perdoou, né? Pelo que eu fiz. Ele próprio falou que... Não era de mim. Que ele não esperava. Mas que ele me entendeu, sabe? Eu acho que... Todo mundo tem um dia mal, todo mundo vai errar. E dessa vez foi o meu erro. Sempre procurei... Tentar não errar com ninguém, porque... Eu fui um cara muito desacreditado. Eu acho que... Mesmo você fazendo o certo, hoje em dia já é muito difícil você chegar em algum lugar. E... A minha caminhada foi muito difícil. Né? E aí, cara... Enfim... Sei nem o que falar pra vocês. Né? Então é isso, gente. Espero que... De coração mesmo, de verdade, vocês não levem isso pra frente. Nem como uma forma de... De pilha, de isoação. Porque eu não achei isso engraçado. Eu assistindo depois, eu não achei maneiro. Tô realmente arrependido do que eu falei, sabe? Me senti inconveniente. Me senti antiético. Me senti arrogante ali naquele momento. Coisa que eu não sou. Mas naquele momento eu fui. Entendeu? Então é isso. Dependente se alguém concorda ou discorde. Pra mim não foi maneiro, sabe? E... Não sou isso aí. Não vou concordar com isso, sabe? Então é isso.